DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, eu tô na onda da balinha Eita caralho, eu tô na onda da balinha e essa onda Eita caralho, eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Eu sente-me, acabo Eu sente-me É sequência de met, met, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurrando a piranha, eu me empurrando a piranha É sequência de met, met, botanha, eu me soca, soca, vem perto da piranha Eu te empurrando a piranha, eu me soca, soca, vem perto da piranha Eu te empurrando a piranha, eu te empurrando a piranha Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amiga dela Quando ela seca no patrioteca deierung, a safada seca é vela Quando ela seca que não vou lá, tá vir na casinha e pera Uma noite de complicação, tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação, tu esquece nunca mais Uma noite de complicação, tu não esquece nunca mais Uma noite de complicação, tu não esquece nunca mais